Deixa eu ver, Neto Argentina campeão. Ah, tem as lives dele, né? Ah. O cara que Neto manda recado pra Tite. Parabéns, Tite! Você deve estar assistindo o jogo, né? E outra coisa, o Neto é da época que brasileiro odiava a Argentina. É, é. Porrada. Aí, Ronaldo, comendo ouro. Pepita de ouro. E o Messi, campeão do mundo, 35 anos. Messi é campeão! Depou, Enzo. Ele tá muito bravo. O olhar dele. E vocês, levando cabeleireiro, pintando o cabeleireiro de loiro. Esse é dos nossos. Pintado o cabelo do c... Essa que é a verdade. Volta aí, volta aí. Essa é a verdade. Fala aí. Tinha que ter pintado o cabelo do c... Essa que é a verdade. O cara atrás ali dele. Tinha ele segurando pra não rir. Essa que é a verdade. E o Mbappé, que jogou uma bola e que fez quatro gols. Quatro gols. Quatro gols ele fez. A França perde, vai pra vista do campeonato. Tá tudo certo. Mas mostrou que o futebol é desse tipo de gente. É esse tipo de jogador. É esse tipo de gente que a gente quer no futebol brasileiro. É o que tinha, né? No gol da seleção. O Mbappé, bicho. Quando o Mbappé pega a bola... Ainda bem que o Brasil jogou contra... É, ia ser um... Cara, o Mbappé, ele tem uma vibe. Eu nem sei a altura dele, mas quando ele pega a bola, parece que ele tem quatro metros. Ele é... E se você ver ele parado assim, andando, normal, antes do jogo, ele não parece um cara muito forte. Tipo, ele não é um cara bombado. Mas quando ele pega a bola e ele vai pra cima, você fica... Cara, esse cara é muito... Esse cara é imparável. Sabe uma coisa engraçada também? Esses caras, tudo que jogam bola hoje, eles se inspiraram nos brasileiros de 2002, 2006, 2010. Então, todos esses caras... O Ronaldo era esse cara que ele era rápido, de arrancada, bom finalizador e era forte fisicamente. Quando o Dinho Gaúcho, todo mundo, lateral das seleções da Europa, eles se identificavam com o Roberto Carlos. Eles se inspiraram no Roberto Carlos, no Cafu, no Rivaldo, blá, 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 blá. E a gente perdeu isso. A gente começou a copiar europeu sem perceber que o europeu já tava nos buscando. E a gente perdeu... Cara, a gente é nada. A gente é só um vazio agora. Só que ele pegou essa coisa da gente, só que com a disciplina do europeu, né? É, o Mbappé, com certeza, ele se inspirou nos jogadores brasileiros. Eles uniram as duas coisas. Se antigamente a Europa só tinha apenas essa garra, essa disciplina, essa frieza, e nós, a técnica e a alegria... É, eles começaram a pegar nessa técnica também. E a ousadia, eles têm... Cara, o Mbappé dá medo quando ele pega na bola. Dá medo. E é isso que a gente fazia. Quando o Rivaldo pegava na bola, os caras dos outros times ficavam com medo. Que é um fator que até facilita o drible. Lembra que o Ronaldo, o Fenômeno, pegava na bola, dava aquelas arrancadas. Ele fingia que ia pra cá, o cara já ia com tudo, porque o cara tava cagado de medo de tomar um drible. E isso causava, facilitava o drible de acontecer. O Mbappé chega nos caras, bicho, ele dá umas jogadas assim de corpo... Aquela perna dele pra todo lado, fica aquela perna voando pra lá e pra cá. A bola vai batendo e ele vai... É uma loucura. E isso era o Ronaldinho Gaúcho. Isso era o Rivaldo. Isso era o Roberto Carlos. Isso era o Cafu. Toda essa geração vencedora agora, eles se inspiravam nos brasileiros, nos grandes jogadores brasileiros. E o Mbappé é um fruto da cultura brasileira de futebol, porque esse cara viu os malucos jogando aqui. Ele se inspirou quando era molequinho, com certeza. E a gente perdeu tudo. Tudo. Toma três gols. Eu tô errado? Eu tô certo. Vocês acabaram com futebol brasileiro. Mas vai recuperar. Quem sabe um dia, né? Comendo ouro. Obrigado, a Rádio Bandeira. Ele ficou bravo porque tem... Sabe dessas, né? Um churrasco de ouro. Cara, tu nem ganhou a Copa ainda. Tu tava tirando foto de churrasco com ouro, como se tu fosse um campeão, meu. Você sabe que aquele filetinho de ouro que tem por cima daquela camada custa tipo 80 reais, né? Hã? E eles vendem... E é um bife de filé mignon. Eles vendem aquilo por 9 mil reais, um bife. Caralho! É. É o maior golpe do caralho. Caralho! É golpe pra pobre e emergente. Cara que é pobre, ficou rico e... Ai, comeu um bife de ouro, viu? Agora vou ser legal. E aí paga 9 mil reais no bife de ouro e o cara tá tipo rindo da sua cara. Porque o negócio custou tipo 60 reais. Caralho! É muito louco isso mesmo. É uma vontade de ser campeão antes da hora, né? Esse negócio do churrasco de ouro é uma vontade de ser o campeão antes de precisar fazer o necessário pra ser campeão. É o obo-oba. Que sempre é falado aí na Copa. O cabelo pintado não é também tentar ser a taça da Copa do Mundo de uma vez? Assim, tipo, eu já sou um campeão. Acho que é a exacerbação do... Olha como eu sou bonitinho. Olha eu. Olha como eu sou diferente. Acho que todo mundo nessa porra... Não é só jogador não, bicho. Todo mundo nessa porra de sociedade tá nessa porra de cabelo, de não sei o quê. Antigamente... E a tatuagem. O cara vai customizando a si mesmo até ele ficar uma pessoa muito diferente, muito... Nossa, agora eu vou ser idolatrado. Porque agora ninguém é... Customizando a si mesmo é uma puta frase boa. É, bicho. Você nasceu um ser humano pronto, cara. Não precisa fazer nada. É um vazio que o cara vai tentando... Ah, buscar ali e dancinha. Qualquer coisa que me diferencia de todo mundo porque eu quero me sentir único, especial... O negócio de pintar o cabelo... Ele não era feito depois da conquista. Eu não sei se... Tipo, o Flamengo. Quando ganhou tudo, os caras pintaram o cabelo tudo igual como um ritual de passagem. A gente é o time que ganhou Libertadores. Aí surgiram todos com o cabelo pintado. Arrascaeta, o Gabigol. Foi depois de conquistar. Foi depois de ganhar. Depois de ser campeão, tu se veste como campeão e faz os rituais de um campeão. Esses caras já estavam agindo como campeões antes de ser campeão. E isso é o brasileiro. O brasileiro faz todas as coisas da aparência de um campeão. Como é que é? Cara, essa coisa de coach aí. Esses caras que ficam botando terno. Antes de precisar usar o terno. Antes de chegar no lugar que ele precisa usar o terno, ele já está usando o terno. Porque é assim que um empreendedor de sucesso parece. Tipo quando você pega um Uber Black e o cara está de terno dentro do carro? Porque ele pareceu o motorista de um grande... Sim. Esse é o brasileiro, cara. É isso. Esse é o Brasil. Esses caras ficam ensinando. Esses coaches ficam ensinando assim. Você tem que parecer um milionário agora já. Se você quiser ser um milionário. Os caras ficam lá com uns ternos. Tem que acreditar que você já é. Com uns negócios. Mas aí, tipo assim, ele só pega o mais fácil de um milionário. Que é botar um terno, pentear o cabelo, botar um sapato. Ele vira uma caricatura brasileira tosca. De um milionário. Ele não faz as coisas. E a seleção brasileira é isso. A dancinha contra a Coreia do Sul é... Ah, eu quero fazer as coisas de um campeão. Um campeão dança, né? Porque ele é campeão. Então eu vou dançar aqui nas oitavas. Ele não quer percorrer o caminho até ter o direito de comer a carne com ouro, de pintar o cabelo e de fazer a dancinha. Esse é o Brasil, cara. Já diria Olavo de Carvalho. Eu estava vendo um vídeo hoje do Olavo de Carvalho. Como não enlouquecer no Brasil? Se você gostou desse corte, eu sugiro você assinar lá o Saco Cheio TV, porque lá tem os programas completos. Algumas partes desse programa a gente não pode nem colocar aqui no YouTube, senão dá problema. Aqui é só os cortezinhos de cinco minutos. Se inscreve aqui, dá like nesse videozinho, mas cogita se inscrever lá, assinar o Saco Cheio.tv. Tem esse programa de informação e tem vários outros programas na grade e a gente pretende ampliar cada vez mais. Você não vai se arrepender, cara. É muito bom. Obrigado. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.